O que é isso? Um homem autoritário que tem um filho que se apaixonou pela sensível e romântica Ruth. A Ruth é especial, diferente de todas que eu já conheci. Mas Sarah fedendo a camarão é isso que ela é? Cega! Mas esse romance despertou a ambição de Raquel. Marcos, ele é rico? Acho que é. Ah, então dá pra agarrar logo esse homem. Uma mulher perigosa, capaz de tudo para ficar com o namorado da irmã. Você vai se fazer passar pela Ruth? Isso é sua irmãzinha a desconfiar. O que é desconfiar? O que é que ele enxerga um palmo na frente do nariz? De Ivani Ribeiro. Mulheres de areia. Um grande sucesso. De volta nesta segunda. Em Vale a Pena Ver de Novo. Oh, minha gente, até agora esse menino...